Música Há mais de dois anos, não contamos mais com a presença de Fausto Castilho, mas apenas fisicamente. O legado do filósofo, professor emérito da Unicamp e referência em humanidades e o conceito de ensino superior está mais vivo do que nunca. Na mesma semana do primeiro congresso de filosofia que leva seu nome, ele também batiza a Biblioteca de Obras Raras e Especiais da Universidade. Mesmo com o prédio em fase final de construção e com acervos ainda conservados na Biblioteca Central, a homenagem ao professor já está na placa, nos painéis e, mais do que isso, na memória de quem participou do evento de atribuição do nome à nova biblioteca na noite de 2 de outubro de 2017. Essa cerimônia de atribuição do nome do Fausto à Biblioteca de Obras Raras vem de fato, como você disse, consolidar um processo de reconhecimento a uma pessoa chave na história da Unicamp. Em breve, esse espaço aqui, chamado Biblioteca de Obras Raras e Especiais, vai ganhar 15 mil volumes da coleção de Fausto Castilho, fundador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, tradutor de muitas obras filosóficas em português, entusiasta da relação profunda entre a educação e a filosofia. Um privilégio para toda a comunidade da Unicamp e para a sociedade. Desses 15 mil volumes, não há um que não tenha um comentário dele em uma página. Ele não gostava que dissesse que ele era intelectual. Ele se dizia estudioso. Eu sou um estudioso e era realmente um estudioso. Passou a vida dele dedicando à filosofia. Lembrado por seu vozeirão, eloquência nas aulas e reforço de necessidade de traduzir as obras originais da filosofia para o português, Fausto Castilho foi aluno de nomes como Piaget, Merleau-Ponty, Heidegger. O professor Vogt, linguista e reitor da Unicamp entre 90 e 94, era amigo do filósofo desde os anos 60. Ajudou a criar a Fundação Fausto Castilho, que apoia eventos acadêmicos e traduções de grandes obras da filosofia universal. Também incentivou a doação do acervo à Unicamp em 2015. Com esse propósito fundamental, que era constituir um vocabulário filosófico em português, traduzindo para o português as obras fundamentais da filosofia, tanto grega quanto alemã, francesa, inglesa. E, ao mesmo tempo, era um homem, como eu disse, dentro desse espírito renascentista, voltado para as preocupações com o desenvolvimento institucional. As bibliotecas tinham uma preocupação constante na linha de atuação do Fausto, e, ao mesmo tempo, o pensamento estratégico, visando, portanto, o desenvolvimento de ações que resultassem efetivamente em obras capazes de suportar, de garantir e de permitir o desenvolvimento da vida acadêmica e intelectual. Marcelo Nobel, atual reitor da Unicamp, exalta o legado do filósofo para as humanidades, especialmente para a história da Unicamp. Ele faz referência à obra O Conceito de Universidade no Projeto da Unicamp, publicado pela editora da instituição. Nós temos um livro aí publicado pela editora, é realmente um clássico que todos os que participam e atuam na universidade deveriam ler. Então, é uma alegria poder estar hoje aqui fazendo essa inauguração, fazendo essa homenagem tão justa para um personagem que realmente foi fundamental para a história da Unicamp. Enquanto aguardamos o livre acesso à biblioteca de obras raras e especiais Fausto Castilho, fica a inspiração das palavras de Alexandre Soares, amigo, ex-aluno de Castilho e um dos principais responsáveis pela difusão dos conhecimentos do renomado filósofo. No discurso que proferiu na cerimônia, a importância da filosofia, o sentido do ensino médio e superior, o espírito acadêmico no conceito de universidade ampla. Mais contemporâneo, impossível. A filosofia, né, dizemos que a admiração é que nos move para o conhecimento, para o estudo, mas a admiração na pessoa do professor Fausto era tão viva e tão encarnada que parecia a própria filosofia em marcha. Ele inspirou vários alunos, os seus alunos sempre se preocupam com os termos, com as traduções, com a leitura do original. Então, isso nos inspirou e ele, por sua vez, com a sua generosidade, organizou uma coleção de textos bilíngues na editora da Unicamp e uma fundação para promover esse tipo de trabalho, um passo decisivo para a construção da filosofia alemã, que é relativamente recente e, no entanto, é tão presente no debate contemporâneo. Legenda Adriana Zanotto